Comissão A-Parlamento Nacional, nebema que trata assuntos constitucionais na justiça, a la audiencia, o Vice-Ministro Assunto Parlamentar, Presidente Instituto Nacional de Segurança Social, no Presidente Comissão Função Pública, rodiculia com a proposta de lei, nº 11.6.2, autorização legislativa, matéria fixada, limite e dada de relação ao trabalho, funcionário público, no agentes administrativos. Arremata a audiencia, Vice-Ministro Assuntos Parlamentares, aderdo Ura Costa Hateten, e a apresentação, ne, distinto deputado cirúrgico, comissão A-Parlamento Nacional, concorra a pedido, ne, mas be decisão, e que, sem mais, hoje, a reunião plenária do Parlamento Nacional. Também, a Comissão A-Parlamento Nacional será lá o aparecer, na presente plenária, ou de ralo de liberação, para o pedido, ne. Digo governante, Nehateten, pedido autorização, quando fixa a idade limite, reforma para o funcionário público, ne be atingione a idade tina, ne, nulo. A lei é fixa a idade limite para a reforma, não é nem processo de promoção da carreira do funcionário público, nem recrutamento, nem estagnado. A idade, a reforma não é obrigatória, mas depois a idade, a reforma, se sair, não é, 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 grau, ser, né, lá, os ciclos ideais que é organizado. Em princípio, o deputado Cira concorda, mas, conforme a decisão final, nem a plenária, a comissão A-N-N irá aparecer, depois, se submete a hora e a medida do Parlamento, vou ler a agenda para a plenária e a revertida. O governo pronto a tomar uma discussão e o governo aprecia, se no caso o Parlamento concorda a autorização e a elaboração do regime e a parte executiva. A audiência, na quinta-feira, no final do ano de setembro, já está a comissão do Parlamento Nacional.